Bom dia, boa tarde, boa noite! Gente, no vídeo de hoje, eu vou dar banho na Shiba. Tá ali, ó, o seuzinho ali, ó. Shiba! Shiba! Ei! Menino, olha aqui pra cima! Shiba! Menino! Falou comigo? Ui! Bom dia, gente! Eu vou dar banho nela, e eu fui já no pet shop pra comprar uma ração pra ela de 20 quilos, porque ela tá comendo muita ração, gente. Meu Deus, tá crescendo muito. E eu comprei, gente, duas coisinhas, eu vou mostrar aqui embaixo, que o braço cansa, fica aqui em céu mostrando, entendeu? Eu vou mostrar pra vocês. Eu comprei esse shampoozinho aqui, ó. Ele higieniza e deterja o manto. Ele tem esse produto aqui dentro, que desinfeta o cachorro. Isso aqui é bom pra quando eu for dar banho nela e tal, fazer algo mais profundo e limpar bem os pelinhos dela. Eu acho que eu vou usar esse, e esse aqui também. Esse aqui é um shampoo com proteína do leite. Ele tem um cheirinho bem gostoso, é anti-fragrance, né? Anti-fragrance, sei lá o que é isso. E esse aqui é o shampoo pra cachorro. Bem chiquezinho, né? E aí eu vou usar esse aqui depois, que ele tem um shampoo com... Ele é dois em um, parece. É perfeito pra filhote. Ele é meio cremosinho e tal, então ele é super indicado pra usar em pets, né, Shiba? Olha o pessoal, Shiba. E tá calor. E ela tá suando bastante, e o cheiro de cachorro tá ficando forte aqui em casa. Então eu tenho que dar o banhozinho nela. Eu nunca dei banho em cachorro, gente. Vai ser a minha primeira experiência. Eu tô meio que acostumando ela com água, brincando lá fora e tal. Mas eu não sei como é que vai ser. Eu vou dar uma pesquisada na internet e ver os vídeos de como eu dar banho em cachorro perfeitamente. E eu já volto pra vocês. Eu vou pegar uma toalha de banho velha, vou dar pra ela também. E talvez tenha que chegar com um secador no jato frio. Vou pesquisar também isso. Depois eu volto pra mostrar pra vocês como é que foi o primeiro banho da Shiba, tá bom? Como é que vai ser, né? Então eu já volto aí, gente. Já clica no botão do like, se inscreva no canal e vamos embora pra esse vídeo. Gente, assisti um vídeo do Útil Pra Você, o canal. Ela dando banho no pastor alemão dela. E eu esqueci de comprar a escova pra Shiba. Eu vou adaptar uma escova que eu tenho bem pequenininha dos furão. Que eu não uso neles, porque eles não gostam. Eu vi que tem que pentear o contrário do pelo depois de tomar banho. E eu vou tentar secar ela no secador frio. Se não der certo, eu vou usar o ventilador pra ela ficar sequinha. E fora isso, só isso. Eu vou dar banho na banheira. Não sei se vai dar certo. Ela deu banho na mangueira. Eu vou ver se vai dar certo. Se der errado, eu pego ela no colo. Eu vou me molhar toda. Já tô pronta pra tomar um banho, entendeu? Eu tomei banho hoje, vou tomar outro. Não tem problema, é nóis. Aí eu faço geral no banheiro e vamos ver o que vai dar. Isso é uma loucura. Se prepare, tá bom? Então vamos lá. Shiba, hoje vai ser o seu primeiro banho, tá bom? Ela gastou muita energia hoje. Ela tá super que a energia gasta. Tá morrendo de cansaço. Então vai ser mais de boa, eu acho, pra dar banho nela, né? Vamos lá. É, Shiba, você tá esperando o banho. Mas tem que cuidar pra não molhar a sua orelha. Eu vou acostumar com a ideia da banheira. A gente tava mostrando pra ela o secador. Olha só. Olha o secador. Vem cá, vem. Vem conhecer o secador. Vem. Qual é o seu secador? Olha o cheiro do secador. Tá vendo o secador da mamãe? Vou ligar ele. Gosto? Você vai se distar um pouquinho. Vamos lá, ó. Eu vou ligar, tá bom? Ó. Olha o que gostoso, ó. Ó. Que gostoso. Que gostoso. Ah, pula, pula. Ai, ele ficou muito medo. Você tem um pouco de medo? Cheira de novo. Cheira. Tá bom. Depois a gente conversa mais depois do banho com ele, tá bom? É. Vamos tomar o banho pra ficar cerosa. Se eu errar, vocês me perdoem, tá? Vamos lá. Vamos esquentar um pouco a água e não deixar ela 100% gelada. Quem vê pensa que é uma coateira, né, gente? Quem vê pensa. Agora eu vou trazer o chuveiro de cima. Tá uma temperatura boa. Ó, o chuveiro. Oi, o chuveiro. Vamos entrar aqui dentro? Oxi, vamos entrar aqui? Vamos entrar? Vou olhar aqui do seu pouquinho. Vou olhar aqui do poquê, do seu neném. É. Olha que legal. Ó. Ó. Tá meio quente, não é? Fica cheira. Fica cheira. É bonitona. Bonitona. É festa. É festa. Vamos olhar? Olha, ela correndo. Ai, que medinho, gente. Eu tenho um pouco de medo. Vamos olhar a patinha. Calma. Que olha aqui, amiga. Tá tudo bem, amor. É banho. Só banho. Ó, vai começar aqui debaixo. Olha a patinha. Que gostoso. Ó, meu Deus. Tá tudo bem. Calma que o homem cuida. O homem cuida. O homem cuida. Vamos. Mamãe não abriu o shampoo, né? Ai, o cara. Ai, meu Deus. Vamos voltar pro banheiro. Vamos voltar pro banheiro. Vou desligar essa água. Ai. Piano, meu amor. É piano. Piano, piano, piano. Quase que não molhe você. Tem que molhar mais um pouquinho. Vem daqui, vem daqui, vem daqui. Vem daqui. Que delícia. Eu quero ver o trabalho dela. Ai. 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 Meu amor, calma. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Tá tudo bem, tá tudo bem. Tá tudo bem, gente. É só um banho, meu amor. É só um banho. É isso aqui. É isso aqui. É isso aqui. Ai. Tá bom, né? Olha essa água suja saindo daqui de você, minha filha. Limpa, meu amor. Vou ficar limpa. Ó o shampoo. Ó. Ó o shampoo. Gostar de comer espuma você tá, né? Ai. Que banhinha mais gostosa. Ai. Olha a do banho. Banhozinho. Parece comer espuma, menina. Gente, eu não mando ela pro pet shop porque a filha dela tem com sabão no olho e tal. A gente tem que tomar tanto cuidado. É preguiça, neném preguiçoso. É preguiça. Olha lá. Olha a câmera. Mamãe vai ligar a água de novo, hein? Uh, que gostoso. É gostoso, é gostoso, é gostoso. Tomando o primeiro banho. Eu não gosto de tomar banho. Gente, eu não gosto. Minha mãe pode tentar de tudo, mas eu não vou gostar de banho. Ai. É piano, meu amor. É piano, piano. Pê. É piano, eu tô aqui. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Estiva. É piano. Ai. Tá me dando as costas. Ui. Você gostou da água quente? Ai. Meu Deus. Sem medo, meu amor. Vamos pro segundo round, hein? Sem. Bota aqui, ó. Um pouquinho, cheia. Um pouco, porque a mãe tá sem prática, hein? Ué, princesa. Vamos ficar cheirosa. Vamos ficar cheirosa. Mas você tá lavando as costas, né? É o que dá hoje. É o que dá. Eu vou deixar a água ligada, gente, pra elas se familiarizar. Senão ela fica muito desesperada. Ó aqui, ó. Olha isso aqui. Ai. Eita, nós, hein? Dá lixão pra comer essa menina. Eu vou fazer de novo. Vamos fazer. Ah! Meu Deus. Meu Deus. Esse neném tá uma fusaca. Vamos tomar banho. Vamos desligar. Pronto. Desliguei a água. Desliguei. Desliguei. Olha que ela tá cansada, gente. Vai deitar pra uma mulher pra você? Vai deitar? Deita, 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 deita. Ai, que delícia de banho. Que delícia de banho. É um nenê que toma, mãe. Pode começar bom. Pode começar bom. Não, espera, espera, espera. Ai, 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 ai. Vou correr de vez só. Fica aqui no meu copo. Fica aqui no meu copo. Calma, Shiba. Calma. Quando eu falo que quer dar banho cachorro, quer tomar banho junto. Eu tô tomando banho junto. Tá, calma aí. Ai, meu Deus. Não? Tá tudo bem. Mas por que dar o banho você? Serosa. É, é um banhinho. Ai, meu Deus. Vai nós buscaria aqui, hein. De novo, de novo, de novo, de novo. Vamos tentar de novo. Não quero, não. Vamos tentar de novo. Vai, vai, vai. Ai, meu Deus. Tá, eu entro com você. Eu tô aqui. Pronto. Vem ver. Vem ver, vem ver. Vem ver. Vencemos o banho. Eu e você terminar o banho dentro da banheira? É, pelo menos tá cheirosa agora, né? Oh, meu Deus. Ai, eu não gosto de banho. Gente, o Thiago não veio me ajudar. Por que eu falei que eu queria? Eu tô conseguindo a banho sozinha. Eu tô com o pelo. Tudo que é lado. Eu tô com a toalha aqui, ó. Eu tive que dar banho na ela também. Gente, sempre que sujamos a casa, entrou água na casa, nos meus stories que me seguiu. Então, ela deitou no molhado e tal. Eu não gosto de banho, filha. Mãe, eu detesto banho. Até o umbigo. Eu sou um banho de dor na mangueira, tá bom? Gente, quem tiver dicas, me escreva aí. Eu achei que ia ser fácil, mas não é. É o primeiro banho dela. Talvez o segundo eu tenho que tomar banho de biquíni. Olha como você fica bonita, menina, de banho de tomato. Agora eu tenho que ir tirando a mão aqui na barra, né? Estou traindo, menina. Se você não se guia, não, tá tudo bem. Calma que a gente vai sair. A gente vai sair agora. É a nossa hora. É a nossa vez. Ui. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer isso aqui no chão, ó. Aí você pisa aqui em cima. Vem aqui em cima. Escudar. Se escudar. Caralho, que gostoso. Delícia, mãe. Eu não gostei do banho, mas eu estou gostando de ser seca. Eu estou gostando de ser seca. Estou com medo de traumatizar a do secador agora. Ui. Cuidado, cuidado, que você está caindo muito. Eu tenho medo de você estragar suas pernas. Você tem problema de articulação. Pode ser alemão que é problema de articulação. Sacode aqui, sacode aqui. Fica para trás, fica para trás. Fica aí. Basta, Estiva. Senta, senta, meu amor. Senta, senta. E Estiva, vem. Vem cá, vem. Ó. Oh, meu amor, desculpa. Ó. Ui, que gostoso. Calma, calma. Gente, eu vou levar ela lá fora, banheiro, e já volto. Pega a bolinha. Pega a bolinha. Peguei os pentinhos dos furão. Ah, vai dizer que você vai fazer escândalo agora também, né? Deixa eu pentear essas paquinhas. Essas paquinhas que estão com os pênis todos colados. Mas você já está fedendo, minha filha. Como assim? Eu te dei banho e você está fedendo de novo? Fedida. Bom, gente, eu vou tentar pentear ela bem no ventilador e eu já volto para mostrar o final dela, tá? É. A bunda dela foi molhada ainda. Como é que eu vou fazer para secar você? E aqui é. Como? Você me arranhou toda. Vou te olhar dela também. Deixa eu pentear. Deixa eu ficar tão bonita penteada. Ah, menina. Que linda penteada. Linda. Ó. Vai pegar banho. Ah, banho. Não adora. Ela não sobra, gente, porque eu estou devendo o vento do ventilador. Ela não deixa escovar ela. Eu escovei ela. Eu vou vindo aqui na rua. E ela ama vassoura. E não, vamos ver. Deixa a vassoura em paz, vai. Deixa a vassoura em paz. Mas ela não fez nada pra você. Tomou banho. Deixa ali, Shiva. Deixa ali. Não, meu amor. Vamos pegar o sol. Vamos pegar o sol. Tá, você fica com a vassoura no sol. Vamos correr. Então, um pouquinho aqui? Solta. Solta a vassoura. O vassoura do jardim. Solta, Shiva. Ó, que lindezão. Gente, ela perdeu muito o pelinho. Gente, eu dou uma ração pra ela que é super indicada para pastorel alemão. É uma ração que tem salmão e rice. Rice é arroz, eu acho, né? Então, ela come isso. E ela está engordando bastante, gente. Olha o brilho desse pelo. Tenho inveja. Meio dia e eu aqui com ela. É, Shiva, você tá impossível. Tá toda enrolada. Coloquei tudo torto. A correlera dela. Bom, gente, então é isso. O vídeo vai ficando por aqui. E vocês não esqueçam de clicar no botão do gostei, tá? De compartilhar esse vídeo. Né, Shiva? Shiva! Deixa o pessoal. Pessoal, eu sofri, mas eu tô bem, tá? A mãe não vai deixar o Inagrama porque tirou barro dos meus pés. E é isso, gente. Obrigada por terem assistido. Um beijo enorme no coração de vocês. Fiquem bem. Fiquem maravilhosos. E eu vejo vocês, meninas e meninos. Ok? Até o próximo vídeo. Até a próxima. E aí Legenda por Sônia Ruberti